Lápis, grafite, aquarelável A Faber-Castell é uma marca super boa É uma marca alemã, bastante tradicional Grafite e aquarela É muito legal também, pra essa mesma finalidade De você desenhar, fazer o seu desenho No papel branco, né? Por exemplo, sei lá, eu quero fazer uma maçã Ou uma paisagem urbana Eu vou lá desenho com esse lápis aqui Grafite E ele vai, na hora que a gente colocar água, tinta, cor Ele acaba se misturando Olha só, vou dar uma... Eu posso, no seco, mesma coisa do lápis aquarela Só que aqui ele é um lápis grafite Então, ó, olha isso, ó Olha que legal E você pode fazer um trabalho inteiro Fica muito legal Isso realmente, assim, faz parte Da minha sacolinha de material básico Olha isso, ele dissolveu inteirinho Ó E eu posso ainda vir aqui Trabalhar em cima Ó E eu consigo riscar E eu consigo, mais uma vez, dissolver Só que agora, ó Como ele já tá com o fundo pintado e molhado A hora que eu passo lá Eu já deixo lá o meu traço